A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vídeos de treinar ao Chicoas do tubiscos Desculpações costais E aí E aí E aí E aí E aí Dá um abraço, Búdios. Obrigado, Búdios. Agora no lateral. Na frente, atrás, número 85, 89 e 96. Duplo disco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta Superbísimos. Descansou no Mozaes. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta Superbísimos. Segunda. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta Superbísimos. Digo Arta под asociiramos. Sola Superbísimos. Poderam. Amém. 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 Medirinoides, troca-te as pote de setembro de olho. Dublo Piliça. Nozul Dorsal. Bíceps de peixarão. Dígula-se a todos o bíceps. Desmassou-nos ao salvo. Desmassou-nos ao salvo. Desmassou-nos ao salvo. Tríceps lateral. Adonai de coaches. Desmassou-nos. Desmassou-nos ao salvo. Desmassou-nos ao salvo. Desmassou-nos ao salvo. Desmassou-nos ao salvo. Atletas, muito obrigado. Vamos dizer, saio aqui, passando pela frente do palco. Recebem aí os aplausos à galera. E o meu clássico máster é excelente. E o Gabriel? Em quinto lugar, é o atleta Gabriel, GP, Team Central. Em quarto lugar, Taurana Renato Lima, MGF, Team. Em terceiro lugar, tem que os correnteiros de olivêis ao Lucas Boraru, Team. Em segundo lugar, é o atleta Rodney Silva, campeão da categoria 1, mesmo clássico máster. Estrela em tela de 2014, Tiago Jureiro. Junta mais aí no meio. Renato, junta aí, por favor. Junta aí, junta aí. Só os atletas, por favor. Muito obrigado. E o Gabriel, que merece o palco, por favor. Obrigado. E o Gabriel, que merece o palco, por favor.